Por que você tá falando assim? A gente vai jogar logo Credo! Vai pra longe da minha casa, não vou fazer que nem o vídeo do Gustavo Gustavo, o que você está fazendo? Você está jogando? Você está jogando League of Legends? Olá pessoas, esse é o canal do Nebula, meu nome é Clarice e eu não acredito que vocês vão me fazer começar 2019 defendendo o Crepúsculo Calma, fica comigo, vai dar tudo certo, mas antes da gente falar sobre Crepúsculo Se inscreve no canal, já dá joinha, eu garanto que esse vídeo vai ser da hora E olha o link lá na nossa descrição, que tem o link do nosso apoia-se É apoia-se barra facnet feminista, que você pode apoiar a gente, porque eu e a Herbeca a gente tem um outro projeto planejado Só que a gente precisa da ajuda de vocês pra isso, e aproveita e segue a gente em todas as nossas redes sociais Porque tem muita coisa esse ano legal chegando Bom, lá no meio de dezembro, o site Ranker estava listando os piores filmes de todos os tempos E aí o que ficou como o último lugar, que seria o pior de todos, foi Crepúsculo, o primeiro filme Eu tive que discordar, e aí eu vou ter que defender Crepúsculo, né, pra explicar meu ponto de vista Eu acho muito difícil que você não saiba o que é Crepúsculo, mas que às vezes você não saiba É uma série de livros que viraram, são quatro livros que viraram cinco filmes Parece que depois saiu outro livro, não sei, o que importa é Essa história é sobre essa moça chamada Bella Swan E ela muda pra uma cidade, se não me engano, chamada Forte, nos Estados Unidos, vai morar com o pai E aí ela descobre que lá tem esse Edward Cullen E aí, eventualmente, ela descobre que ele é um vampiro e eles começam a se apaixonar, e é isso aí Eu sempre xinguei muito Crepúsculo na minha vida E eu ainda acho que é uma história ruim Eu ainda acho que não são filmes bons, que são livros, se possível, piores ainda No entanto, eu não ia discordar muito dessa história dele ser o pior filme já feito Ele não é o pior filme já feito, tem outros filmes que são piores O Crepúsculo, ele de fato tem coisas ruins Cara, eu queria destrinchar alguns desses argumentos que geralmente as pessoas usam E a gente fala sobre o real motivo dele ser tão odiado, assim, ao longo do ano Uma das coisas que as pessoas reclamam muito, e no auge da minha adolescência tosca eu reclamava também Eu juro que eventualmente eu falo do seu argumento É como a história trata o mito dos vampiros Eu gosto muito de história de vampiro, eu gosto muito de filmes de vampiro Qualquer coisa sobre vampiro, menos o RPG do Mundo das Trevas Mas eu gosto muito do mito do vampiro De como ele veio se modificando ao longo da história Então toda a história de vampiro já tendo a querer consumir Que foi o que aconteceu com o Crepúsculo, eu já gostava na época E aí eu não gostei, e muitas pessoas não gostaram Porque, ah não, porque o vampiro brilha E isso é um absurdo, tem nada mais com vampiros Então, existe um livro que eu acho que eu não sei onde ele está, na real Eu devia ter pego por esse vídeo, mas eu realmente não sei onde ele está Mas é um livro, se não me engano o nome é O Vampiro Depois do Drácula O Vampiro Antes do Drácula Eu não lembro, eu vou colocar na tela o nome ou a capa, enfim Que é um livro que ele vai falando exatamente sobre Essa questão de como o mito do vampiro Da onde ele surgiu, mais ou menos E como ele foi evoluindo ao longo dos anos Porque a gente tem várias imagens de vampiros A gente tem do Nosferatu, tem aquela figura careca, magricela E tipo, que tem alguma coisa muito errada ali E a gente tem os vampiros Annie Rice, que são muito mais bonitos E atraentes E a gente tem o Drácula, que ele altera entre ser atraente e ser um monstro E a gente tem várias outras culturas que tem a sua própria visão de vampiro Ou de monstro sugador de sangue que acaba entrando nessa conta Mas o meu ponto é Nesse livro, ele mostra como a história do vampiro mudou muito Em muitas das primeiras histórias, ele mal tinha feições humanas E aí, geralmente as pessoas que gostam desses clássicos dos vampiros E ficam muito ofendidos com o vampiro que brilha do crepúsculo Elas gostam de histórias mais que nem o Drácula Vampiros mais assustadores, de certa forma Mas o próprio Drácula, ele é uma versão muito modificada De várias outras histórias de vampiros que vieram antes Além de tudo, além de toda essa mudança Que justificaria que tipo, não há só uma coisa ao longo de todos esses anos Que existem sonhos de vampiros É um mito Um mito, ele pode ser alterado A grande premissa do vampiro, eles são sangue-suga Geralmente envolve sangue Mas existem outras representações de vampiros Que eles sugam outras formas de força vital, digamos assim Então ele brilha, ele não queima no sol, ok Os vampiros também não eram uma coisa atraente Até recentemente, na verdade, na história dos mitos dos vampiros, né E se você parar pra pensar Ao longo da história dos vampiros Ele foi mudando pra uma coisa muito De uma coisa muito mais bestial Pra uma coisa muito mais O que eu gosto de brincar Que é uma planta carnívora, sabe Pros insetos ela seduz, ela tem um cheiro bom Ela tem uma aparência Não sei se a aparência é boa pros insetos Mas vocês entenderam Ela é atraente de alguma forma E quando chega perto Os insetos são devorados Então, a mesma coisa com a figura do vampiro pros humanos Eles são bonitos, atraentes, não sei o que E aí você chega perto e você morre A Anne Rice usou essa base de vampiro Assim, por muito tempo Ela tem muitas obras de vampiro Muitas E assim, muitos deles são conhecidos por ser bonitos Eu não vou dizer todas, porque eu não li todas E aí o Crepúsculo, ele tem essa ideia também Ele brilha E ok, não é o que você tá esperando? Não, não é, mas Assim, não é um crime Não é um pecado É só, tipo, esquisito E eu acho um pouquinho engraçado Mas, né Então isso não é um problema pra gente dizer Que ele é o pior filme Outro aspecto O filme ser fraco em si De todos os filmes de Crepúsculo O primeiro é o mais passável Inclusive tem umas cenas Móis divertidas Tipo aquela cena que eles tão jogando beisebol Eles tão jogando beisebol Não lembro de jeito Mas que tem a música do Muse É mó divertida aquela cena E é uma história que tem começo, meio e fim É uma história que até certo ponto Desenvolve seus personagens Uma coisa que, assim Eu não gosto das atuações do filme E eu odeio os diálogos do filme Eu acho que os diálogos do filme São muito mal escritos, sim Tem umas coisas muito cafonas Mas até aí tem outros filmes melhores Que tem coisas cafonas Nem por isso a gente tá caindo em cima deles E por mais que a história não seja Nossa, genial ou boa Ela não tem tanto furo Assim, pelo menos no primeiro filme Depois começa a aparecer outros Mas aquele terceiro filme barra livro É muito ruim Mas tipo E tipo Se a gente vai ler um dos filmes Piora essa capuz Porque a gente não colocou Eclipse, sabe? Eclipse é muito ruim Se eu for só pensando Do ponto de vista técnico Eu consigo pensar em filmes Que tem uma história Menos amarrada E com mais furo E com personagens Que estão sem noção E que não faz muito sentido Por exemplo Batman vs Superman Agora vocês vão me xingar Mas é verdade Os caras Os super heróis O Batman vs Superman Terminaram uma briga De não sei quanto tempo Porque o nome da mãe deles Era o mesmo Esquadrão Suicida Apesar de eu achar Que o Esquadrão Suicida Tem mais começo, meio e fim De certa forma Que o Batman vs Superman Continua sendo um filme ruim Não faz sentido Os personagens estão fazendo coisa lá Que não faz nenhum sentido Algumas ações Até menos sentido Que as do Crepúsculo Porque tipo Você fala Ah, mas como é que a Bela Continuou com o Vampiro Por ser Depois que ela descobriu Que ele era E tal Ela se apaixonou E eu tava curiosa Eu não consigo entender isso Agora os caras Dos Superman vs Superman Se dizerem que são uma família Porque passaram a falar Dois já juntos Aí eu não entendo Então tipo Tem outros filmes Isso porque eu tô falando Dos que vieram rápido Na minha cabeça Quando eu comecei a pensar Nesse assunto, tá? E assim É óbvio que quando a gente Tá criticando um filme Ou uma obra Tem o que de opinião pessoal Eu acho que a gente precisa Sempre tá ciente disso Então a gente já sabe Que também não é Por causa de furo de roteiro E aí você fala Ah, mas se o público Não gosta É isso que importa Não sei o que Tá, mas Crepúsculo rendeu bastante Tanto que fizeram tantos filmes Vendeu um monte Os livros Tinha um mega público E há um tempo atrás Você não podia Sei lá Virar a esquina E não ver uma coisa de Crepúsculo Então foi um sucesso também Não dá pra dizer que não é A indústria capitalista Não dá espaço Pra coisa que não é um sucesso A menos que sejam Sei lá O Snyder Mas se tivesse sido tão ruim Que nem o Olha aquele outro lá A Divergente A série lá do Divergente Que também é ruim O livro eu não sei Eu não li o livro Eles pararam de lançar os filmes no cinema Porque não deu o retorno que eles queriam Então Crepúsculo Se acontecesse a mesma coisa Seria a mesma coisa Mas não foi o caso E aí um outro ponto Que a galera também usa muito Pra justificar Essa pontuação do Crepúsculo É a parte do relacionamento abusivo Eu concordo Que é uma droga Mas não é por isso Que as pessoas estão irritadas Não é por isso Que as pessoas estão irritadas E voltando nele com o pior filme Porque assim Crepúsculo de fato Ele tem um péssimo relacionamento abusivo Péssimo, péssimo, péssimo Nossa Já tiveram tantos textos sobre isso Que eu não quero vir aqui E explicar de novo Mas tipo O Edward é abusivo Mas isso nunca é tratado na história Isso nunca Nunca É A parte abusiva Nunca é lidada com a parte abusiva É sempre lidado com Romântico, né Nossa, o Edward tá com ciúmes O Edward tá bravo comigo Com outras pessoas Porque tá com ciúmes Nossa, que romântico, sabe E o Jacob lá faz igual também Ele é péssimo Todos eles são péssimos Beleza E se é ruim Eu concordo Quando eu parei ser uma adolescente chata Em relação ao Crepúsculo Eu continuei criticando o Crepúsculo Por causa da questão do relacionamento abusivo E outras questões da história Que eu acho que não são boas Porque eu acho que é um exemplo muito ruim Mesmo Pra gente dar Inclusive pro público alto Que é o filme, né São Meninos adolescentes Eu sei que a galera que tá Preocupada com isso Com esse exemplo Não tá votando o Crepúsculo Como pior filme Porque se fosse em questão De relacionamento abusivo A gente não ia ter A galera super interessada Em um filme No relacionamento com o Coringa e com a Arlequina Por exemplo A gente não ia ter tanta gente Romantizando o Coringa e a Arlequina Ou a gente ia ter muito mais gente Criticando eles Do que a gente tem de verdade Ou sei lá Vamos pegar um filme aí Que um monte de gente gosta Que foi até indicado ao Oscar Agora as pessoas vão me bater E que tem um péssimo exemplo Não de relacionamento abusivo Mas tipo Ele tá louvando um estilo de vida Que é muito ruim E que é uma coisa Que tipo Não devia ser posta dessa forma Eu sei que o filme Tenta mostrar que isso é errado Mas não consegue Que é o Lobo de Wall Street O Lobo de Wall Street É um filme assim A produção dele Tecnicamente é muito boa Mas ele O personagem lá do Leonardo DiCaprio Que é o principal Nossa cara Ele passa um exemplo Ele glorifica um tipo de coisa E o filme nunca É bom o suficiente Pra criticar aquilo Sabe A mensagem que ele acaba passando É muito ruim Então nesse ponto O Lobo de Wall Street Também tá ali com esse problema De mensagem ruim Que o Crepúsculo tem Mas ele não tá assim eleito Como o pior filme Inclusive Muito pelo contrário Já desse eu fiz um teste No BuzzFeed Eu sei Teste do BuzzFeed Mas enfim Sobre Acho que foram 99 Os 99 filmes mais populares Pra ver quantos anos A gente tinha assistido E o Lobo de Wall Street Tava lá Então qual que é o ponto Quantas pessoas elegem o Crepúsculo Como o pior filme De todos os tempos Além de ser mentira A gente encara o Crepúsculo Como o pior filme Porque ele é um filme Produzido E com público alvo Para meninas adolescentes Né Tem muito se debatido também Sobre o fato da diretora Ser uma mulher Eu acho que isso tem Alguma influência sim Mas eu acho que é principalmente O fato de ser um filme Dirigido com o público alvo Que são meninas São adolescentes Eu já falei disso Num texto lá no Ideias em Rocha Faz mó tempo Que eu vi esse texto já Talvez ele mereça Uma versão atualizada Mas é Era um texto falando Sobre como coisas Que são direcionadas Para mulheres E principalmente meninas adolescentes São sempre Menosprezadas E ridicularizadas E colocadas como algo Automaticamente ruim Então a gente é ensinado A odiar Por exemplo Animações feitas para meninas Brincar de boneca Mexer com maquiagem Com coisa de Tipo fogãozinho Essas coisas Encarado como fútil Ai não é rosa Não posso ter uma coisa rosa Filme para menininha E que é ruim Automaticamente Porque é para menina E é por isso A gente é ensinado A odiar esse tipo de coisa A achar ridículo E eu acho que principalmente Para o Crepúsculo Pegar um tipo de história Que são histórias de vampiros Vejam o fandom de vampiro A máscara Eu sei que eu encho o saco Do mundo das trevas Mas é porque é sério Pega as pessoas Que acompanham muito Histórias de vampiros Muitas deles são Pessoas tóxicas E principalmente Homens privilegiados Tóxicos Foram ensinados Que as coisas feitas Para eles Para homens Dentro do padrão São as coisas legais De verdade Por isso que a gente não vê Batman vs Superman Que é um filme ruim Ocupando lugar De pior filme Porque é feito Assim Obviamente não é só O homem que consome Mas muitas pessoas vão ver aquilo E falar Ah é coisa de menino Apesar disso É uma grande mentira Então é isso A gente é assinado A odiar coisa de meninas Então automaticamente O Crepúsculo Que é um grande Fenômeno Ele tem um fandom grande Ele tem muitos fãs Ele alcançou muita gente Ele é um alvo fácil Ele é um alvo fácil Da gente odiar Sabe Então a gente vai lá E odeia Sem nem pensar muito no assunto A gente nem se permite Se divertir um pouco Com o filme Mesmo que ele seja ruim E tenha problemas Que eu já falei Que tem E eu acho que tem Eu continuo achando O Crepúsculo ruim A gente atira nele primeiro Porque ele é coisa de menino E a gente é ensinado Que isso é ruim Porque a gente quer Menosprezar o que mulheres gostam E colocar como fútil Como menos importante Porque a gente encara mulheres Como menos importantes Do que homens Dentro do padrão Se você entende inglês Eu não sei se tem legenda No vídeo Mas eu recomendo Que você veja um vídeo Da Lindsay Ellis Que ela fala Sobre Crepúsculo também Eu vou colocar O link na descrição Ela não fez por agora Faz um tempo já Que tem esse vídeo Mas eu acho muito bom E quando saiam essas notícias Sobre Crepúsculo ser O pior filme de todos Eu lembrei desse vídeo dela Então eu recomendo Que vocês assistam E todos os vídeos Do canal dela Porque ela é muito boa E se você ainda não se inscreveu No canal Faz favor Porque você já deveria Se inscrever Ativa o sininho Curte o vídeo Curte as nossas páginas todas Instagram Facebook É Nebula Com dois Ls Anderline Co E curte o nosso Facebook Também Compartilha isso aqui E se você tiver Uma sugestão De vídeo De tema Que você quer ver Escreve nos comentários É isso aí A gente se vê No próximo vídeo E se você tiver